Acorda! Alex, você tá louca, pai! Tá contando uma história de terror, negócio de fantasma, de frio, de arrepio na comuna. E aí, vamos brincar de amarelinha? A menininha estranha já está por aqui. Julio! O que fazia o frio na espinha vir até o coração. Ficava no final da rua e era mais afastada que os outros vizinhos. É a terceira vez que eu falo pra Alex parar e sempre quando eu falo pra ela parar, ela sempre continua a contar a história, tipo, ignorando eu. E eu não tô entendendo isso porque eu não falei pra ela contar a história nenhuma. Ela do nada começou a contar a história de terror e eu não tô entendendo isso porque é a terceira vez que eu falo pra ela parar, eu falo pra ela parar e ela não para. O vento frio que vem de lá te faz bater os dentes. Eu não tô entendendo nada. Eu vou falar com a Lohane. Lohane, acorda. Lohane, acorda, sério. É sério. Eu vou te contar o que aconteceu. Eu tava dormindo, aí do nada a Alex já começou a contar uma história de terror e eu falei pra ela três vezes parar, só que ela não quis parar. Eu falo pra ela parar, aí ela do nada muda de história, vai pra outra história de terror. A gente não é bullying. Não é bullying, eu já falei três vezes e ela começou do nada. Ninguém falou nada. História de terror. Você tá filmando? Sim. Eu tava achando no Instagram, aí eu entrei nessas páginas que fazem reportagens e pesquisas. E aí eu vi uma que tava dizendo que tinha várias pessoas reclamando que a Alexia tava contando... É, como é que diz? Histórias baseadas em fatos reais, sabe? Das pessoas. Aí, tipo assim, eles estavam mostrando a tal história. A pessoa comentava, nossa, eu conheço a história do meu avô. Que a Alexia tava contando histórias baseadas em fatos reais, sabe? Que existem. Ela te contou alguma história que você conhece? Que eu conheço, não. Eu não contaria uma história. Vamos. Óbvio que vamos. Lohane, mas talvez isso tá muito estranho. É, mas você tá dormindo? Vai te faltar, irmão. Vem, não. Ela parou. Ai, gente. Ela parou. Pede pra ela contar uma história pra ver se a gente conhece. Alexa, contar a história de terror. Eu não falei isso, ela começou sozinha a história. Aumenta aí. Alexa, vou no M7. Era uma casa abandonada, torta e com portas barulhentas que fazia o frio na espinha vir até o coração. Menina, eu fiquei arrepiada na hora que ela falou. Oi, que... E era mais afastada que a dos outros visites. Ninguém queria morar ali perto por conta de alguns riscos. O que é isso, Rian? Ela tava fazendo isso? O que disse ter ouvido vozes. Açogue? Açogue? Dona carne podia jurar que ouviu correntes. Lohane, não sei. Seu início da vendinha falou que depois da meia-noite, um vento frio que vem de lá te faz bater os dentes. E assim, o mistério continuava, pois ninguém ousava se aproximar. Eu tô, porque eu tô. Eu tô, porque eu tô. Tá ficando as luzes. Por que eu tô ficando as luzes? Eu tô ficando as luzes. Eu tô ficando as luzes. Mas passar pelo portão... Ah, isso ninguém nunca se atreveu. Pois dizem por aí que lá dentro vive o fantasma Pompeu. Mas veja só você, que coisa inusitada. Pompeu não era um fantasma mal. Ela tá fazendo. Olha, o que é isso? Meu Deus. Olha. Ai, eu tô com medo, Rian. Pompeu, o que faz? Não sei, eu não sei. Eu também não. Eram nada mais, nada menos do que Pompeu gritando. Que frio chato. Vai, vamos lá falar com meu pai. Vai. Queria, pera. Um pouquinho. Vem a luz. Ai, 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 ai. Gente. Gente. Acorda. Alex, você tá louca, pai. Tá contando uma história de terror. Negócio de fantasma. De frio, de arrepio na coluna. Corrente, ranger de dente. Um negócio assim. Ela tá piscando a luz. E ela começou a história sem eu falar nada. Eu não pedi. Eu não falei nada. Ela começou a contar a história sozinha. Pai, ela tá piscando a luz. Vamos lá em cima, rápido. Ela começou a contar a história sozinha, pai. Eu não falei nada. Vai, pai. E eu falava pra ela parar. E ela continua lá. Ela é meio que dá pra uma história na outra. Mas é normal, não é isso? Não é normal. Eu falava pra ela parar. E ela esperar um pouco. E ia pra outra história. Se eu falar nada. Sabe aqueles Instagrams que fazem pesquisa e tudo mais e tal? Eu entrei em um e aí eu vi que tinha, tipo assim, gente reclamando que a Alexia tava contando histórias baseadas em fatos reais. Aí tipo, aí as pessoas... Aí as pessoas falando assim, nossa, eu conheço a história. Meu avô contava pra mim. Tipo, que muitas pessoas tavam falando isso, sabe? Que as próprias da Alexia estavam contando histórias que acontecem na vida real e baseadas em fatos reais. E ela tá contando uma ali que eu nunca ouvi, pai. Mas tu não mandou não? Não, eu não mandei. Ela começou a contar a história sozinha. Não, quando eu soube ali agora, eu falei pra ela contar. Pra eu ver se eu conhecia a história. Pra eu ver se era... Agora eu mandei. Não, não. Eu tava dormindo, aí eu acordei com o bairro da Alexia tocando. Eu conto a história. Aí eu falei pra ela parar. Ela te acordou? Ela te acordou? Ela te acordou? Ela te chamou? Aí eu falei pra ela parar e ela esperou um pouquinho de tempo e contou outra história diferente. É que eu nunca ouvi na Alexia. Pede pra ela te contar uma história, pai. Pede, fala pra ela. Falar, contar uma história de terror. Alexia. Gente, assustou tudo isso. Contar a história de terror. E ninguém falava nada. Um homem caminhava por uma estrada de barro. Quando ouviu choros de uma criança. Ao se aproximar, encontrou um bebê abandonado. Pouco se falava na cidade sobre o que acontecia naquela velha mansão. Era uma casa abandonada, torta e com portas barulhentas que fazia o frio na espi... Um homem caminhava por uma estrada de barro. Quando ouviu choros de uma criança. Ao se aproximar, encontrou um bebê abandonado. Até o coração. Ficava no final da rua. Alexia! Para! Ela tá bugada. Tá bugada, que histórias horrorosas. Eu vou pedir de novo. Tocar história de terror. Um homem caminhava por uma estrada de barro. Quando ouviu choros de uma criança. Ao se aproximar, encontrou um bebê abandonado. Meu Deus! Não encontrando ninguém. E não podendo deixar o bebê ali. O colocou na mochila que carregava nas costas e o levou. Desenvolvido. Pai! O homem caminhou várias horas. E o peso do bebê só gritou. O que é isso? Ele parou pra ver por que pesava tanto. Quando viu, era um ser peludo e assustador. Nossa. O homem saiu correndo e gritando até cansar e parar. Quando ouviu novamente o choro do bebê. Você ouve daí o bebê chorando? Pai, pai, pai! Para, 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 porque aí eu vi o choro do bebê. Deixa eu falar um negócio muito sério. Você conseguiu ver que ela tá gritando toda hora? Tipo, acende e apaga, acende e apaga. Mas ela, ela não faz isso sem ter apagar, sem ter apagar, sem ter apagar. E deixa eu falar um negócio muito sério. Essa história, o meu avô me contava quando eu era pequeno. Acho que ele ia contar pra você. Aham, já. E dava muito medo que ele falava que era assim. É verdade que o bebê se transformava no homem peludo. Eu não tinha feito conexão. É uma história real. Entendeu? O meu avô contava pra gente quando eu tinha uma pequena. Eu nem sei como é que foi o baralho da Alexia. Entendeu, amor? Eu lembro que a gente ficava na sala e o meu avô contando. Naquela época não tinha TV. Então a gente ficava com muito medo. Era distração também, né? É, era distração. Hoje em dia tem internet, tem TV. Naquela época não tinha nem TV. Vocês não tinham condições de ter televisão? Sim, é porque não tinha o que fazer. A gente não tinha condição de ter TV. Não, mas naquela época, amor, acho que quase ninguém tinha. É uma coisa pra muito rico. Não é igual hoje em dia. Então a nossa distração era essa. E essa história, que era da roça, era real. Tipo, lá aconteciam essas coisas. Então a gente sentia o medo e no final todo mundo saia correndo pro quarto e ia dormir. Então, e também isso é coisa de lugares mais afastados, né? Sim. Você lembra que a minha avó e o tio, que é o seu irmão, viram um disco voador de verdade? Sim, sim. Então, tipo assim, é que nem coisa de tempo. Eu nunca vi, não posso falar. Mas eles viram. Mas eu acredito neles. E eles viram e eles confirmam até hoje. Mais de 30 anos. E tipo assim, e é coisa que é verdade. Eu não acho que não exista um disco voador. Tem tanto filme que diz, então acho que... Sabe? E é que nem esses folclores que você tava até falando, né? É, porque um folclore, sei lá, pra todo mundo falar a mesma coisa, vai as pessoas da entrevista. E eu penso em lugares afastados. Onde não tem internet, sim. O vô dele era da roça. Gente, é um lugar muito afastado. Não tem internet, não tem TV e não tinha, né? Hoje em dia eu não sei se tem. É, eu não acho que não. Não tinha internet, não tinha TV, não tinha celular. Não tinha nada. Só tinha história. É. Entendeu? Mas foi bizarro. Pede pra ela contar outra. Pede pra ela contar outra, porque foi bizarro. Um monte de bizarro. Pede pra ela contar outra. Sim, pede. Pede, pede. Alexia, tocar história de terror. Era tarde. E um grupo de meninos brincavam de amarelinha na rua. Um menino desconhecido se juntou a eles. E perguntou se também poderia brincar. No meio da brincadeira algo muito assustador aconteceu. Todos perceberam que esse menino, ao invés de pés, tinha papas de bode e todos correram. E aí, vamos brincar de amarelinha? A menino estranho já está por aqui. Meu filho... Júlio! 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 Não quero nem que você conta. Não conta. Não conta. Essa história, o meu avô também contava. E era real também da roça. Eu não sei se vocês estão assistindo a esses vídeos aí. Talvez os pais. Que tem vovô. Pergunta pro seu vovô sobre essas histórias. Mas não é pra ficar com medo, não. Só pra perguntar quem vai contar pra vocês e vocês vão ver. Mas a gente tá com medo. Sim, eu também tô. Vamos desligar essa Alex aqui. Desliga, Júlio. E você tem isso. Desliga, desligou. Desliga, desligou. Gente, graças a Deus. Porque essas histórias são reais. Graças a Deus. Essa Alex é desligada. Graças a Deus. Desliga, desliga. Porque essas histórias o meu avô contava pra mim. Agora eu não sei como é que ela foi parar aqui no banco de dados da Alex. Então, será que a Alex tá ouvindo o que a gente fala? Isso aí. E tá, tipo, colocando no sistema dela? Pela inteligência artificial, entendeu? Só que essa, eu nunca contei pra eles. Essa não. Agora, será que ela, sei lá. Como é que ela descobriu, eu não sei. Gente, como é que foi que ele descobriu o Lohan? Eu não sei. Então é isso. Vocês não contaram essa história, a gente não sabia. Eu não contei. É, a gente não sabia. A outra eu contei, vocês sabiam. Mas essa eu não contei, entendeu? Então vocês vão dormir aí. Alex tá desligada. Se come, filha. Se come. Dorme com Deus, tá? Vou deixar a porta fechada. Dorme com Deus. E eles vão dormir com Deus, tá? Amém. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Vem, irmão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.